Cidade Alerta de volta, um homem ficou ferido depois de mexer em fogos de artifício aqui em Uberlândia. As explosões assustaram os moradores do bairro Santa Rosa. O Pedro Corsini está ao vivo com a gente, trazendo as informações do exato local onde esse acidente aconteceu. Comunidade que ainda está assustada tentando entender tudo, né Pedro? Exatamente, Luciana. Foi aqui nesse local, nas margens da Avenida Olímpica, bem perto desse córrego, a gente pode até observar que do outro lado deste córregozinho que passa aqui, temos muitas casas, explosões essas que assustaram os moradores. E foi aqui, neste local onde eu estou, que esses artefatos pirotécnicos foram então estourados na tarde de hoje. Hoje aqui é um dos locais onde estava um destes fogos de artifício, né? A gente pode até observar a marca aí das cinzas dessa explosão. Então aqui a gente tem um ponto e aqui, bem aos pés desta árvore, nós temos também outro ponto de explosão. Chama a atenção que é um lugar, inclusive, bastante sujo. Parece que o pessoal descarta o lixo de forma incorreta aqui. Pode ser que tenham descartado os artefatos aqui. Este andarilho que, segundo a polícia militar, passava no local, teria visto estes foguetes aqui e teria então tentado realizar estes estouros. Foi o que aconteceu. Nós vamos ouvir agora o que disse a polícia militar, que conta que este homem viu os objetos, acendeu, colocou a mão e acabou ferido durante a explosão destes artefatos pirotécnicos. A polícia militar foi acionada após ouvir um estrondo, uma explosão aqui no local, no meio da mata. Depois chegamos, fizemos todo o isolamento local. Quando, para aproximação, nós contamos com o apoio do bombeiro, considerando a questão do explosivo. Ele molhou a mata para a gente, para a gente se aproximar com segurança. Detectamos que realmente a explosão ocorreu, como de fato é relatado por populares. No local foi possível perceber que se trata não de explosivos, da forma que a gente está acostumado a falar, uma bomba, mas sim de restos de materiais pirotécnicos. Então a gente tem ali bombinhas, restos de foguetes. Então são esses materiais, não a bomba da forma que a gente geralmente conhece. Bom, creio eu que um susto muito grande para os moradores do Sena, afinal de contas a gente tem casas lá para cima, aqui no bairro Santa Rosa. Temos casas, como a gente mostrou, do outro lado aqui deste córrego. E temos avenidas bastante movimentadas aqui no entorno. Então quem passava, quem mora aqui neste trecho, se assustou com várias explosões, barulhos fortes que foram possíveis de ser escutados por quem passava. Inclusive nós mostramos no começo do programa o relato de uma pessoa que passava por aqui quando ouviu as explosões. E a gente confere agora o que disse uma testemunha que escutou tudo aqui no Santa Rosa. Eu disse, meu Deus do céu, o mundo está acabando. Eu disse, agora quando eu parei minha moto assim, outra explosão em seguida, três explosões em seguida. Eu disse, meu Deus do céu, parei de moto para voltar, minha moto caiu tentando levantar e as explosões saíram naqueles estrelhaços assim. Eu disse, agora é minha vez, o mundo acabou. Fogo, explosões, fumaça. Do nada saiu um rapaz lá, todo ensanguentado, com a cara machucada. Eu disse, meu Deus do céu, e eu tentando deixar minha moto ali, querendo voltar, puxar minha moto de volta, não conseguia. E eu tremei, e aí eu consegui voltar. E as explosões continuaram. Três explosões. Bom, o corpo de bombeiros foi acionado, já que tivemos uma vítima, este homem que foi encaminhado com ferimentos para o ar aqui da região e também para controlar a situação. A gente pode observar, como eu falei, que tem muito lixo. Então, tinha o risco, sim, desse fogo que foi aceso, esses explosivos, melhor dizendo, os fogos de artifício, bombinhas e afins, passarem aqui para essa área, que temos plástico, temos papelão, temos caixinhas de leite e outros produtos também. Nesse tempo mais seco, o mato mais seco também. Então, pode acabar passando as chamas para o local. O corpo de bombeiros foi acionado para controlar a situação. A gente confere agora como é que foi o trabalho dos bombeiros aqui no local. Nós fomos acionados em apoio à Polícia Militar, com material explosivo no local e uma vítima. Imediatamente, a gente deslocou com um caminhão de combate a incêndio e uma unidade de resgate. Chegando aqui, a Polícia Militar nos relatou que era material explosivo e que esse morador em situação de rua, ele fez o acionamento desses materiais pirotécnicos e se feriu. Os ferimentos dele foram queimaduras de segundo grau, primeiro e segundo grau, e alguns ferimentos perfurantes na região dorsal e nos ombros. Mas está bem, consciente, orientado, estava caminhando pelo local, foi socorrido pela nossa unidade de resgate, transportado para uma unidade hospitalar. O que ele relatou superficialmente foi que ele achou o material bastante curioso, foi manuseá-lo e fez alguma fagulha, né? E, infelizmente, houve a explosão e ele se feriu. Bom, um susto grande para os moradores, os vizinhos aqui no bairro Santa Rosa e também para essa vítima que acabou ferida neste acidente aqui nesta área próximo a este córrego na Avenida Olímpica. Mas aí o mistério para saber se realmente ele encontrou os artefatos aqui ou então trouxe, já que a gente pode observar muito lixo no local, o que chama a atenção também da vizinhança para evitar o descarte incorreto de materiais fora do lixo, né, Luciana? É com você. É, muito obrigada, viu, Pedro, pelas informações, todos os detalhes desse acidente. Como o Pedro Corsini disse na abertura do Cidade Alerta Minas, hoje foi um dia extremamente movimentado para as equipes, tanto da polícia quanto do Corpo de Bombeiros aqui em Uberlândia.